Olá, estamos de volta com as últimas notícias do Governo Federal nesta manhã de terça-feira. Foi realizada agora há pouco no Palácio do Planalto a cerimônia de posse do novo presidente da Comissão de Ética Pública, da Presidência da República. O repórter Leandro Alarcon tem as informações ao vivo. Oi, Leandro. Oi, Daniela. E a Comissão de Ética Pública é vinculada à Presidência da República e foi criada em 1999 por decreto. O objetivo dessa comissão é auxiliar a Presidenta da República sobre os assuntos relacionados ao Código de Conduta da Alta Administração Federal. O novo presidente dessa comissão é o advogado Mauro Menezes, que já era conselheiro da comissão. O mandato dele é de um ano, Daniela. Obrigada, Leandro, pelas suas informações ao vivo. Contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Está quase tudo pronto para a chegada dos atletas de todo o mundo ao Rio de Janeiro. Os apartamentos da Vila dos Atletas, por exemplo, já começaram a ser mobiliados. Até o fim do mês, os 3.604 apartamentos serão entregues ao Comitê Organizador da Rio 2016. São 31 prédios divididos em 7 condomínios, que já estão sendo comercializados pelas empresas que construíram o complexo. A Vila dos Atletas terá capacidade para receber 17.950 atletas e técnicos em uma área total de 200 mil metros quadrados. Além dos apartamentos, o complexo terá restaurantes, área de recriação, academia, clínica médica e centro religioso, além de bancos, correios, cabeleireiro, cafés, floriculturas e lan houses. Um auxílio importante para prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mulheres grávidas que estão presas vão receber do Ministério da Justiça repelentes para evitar picadas do mosquito. A ação faz parte do esforço do governo federal para reduzir os casos de dengue, febre, chikungunya e zika. Serão distribuídos 4 mil repelentes em unidades prisionais de todo o país. A prioridade será para as penitenciárias femininas ou mistas dos estados com o maior número de casos notificados das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Das 33.800 presas do país, 570 estão grávidas, a maioria nas penitenciárias de São Paulo. E ainda dá tempo de contribuir para a construção do currículo comum para a educação básica brasileira. A consulta pública termina nesta terça-feira e o documento final vai valer para alunos de 190 mil escolas em todo o país. Já pensou se o estudante aprendesse desde cedo para que servem, para onde vão os impostos pagos pelo cidadão? A educadora Beronice Farias fez um amplo estudo e descobriu que esse assunto ainda não faz parte do currículo escolar. Mas ela, que tem dois filhos na escola e trabalha na área de educação fiscal, vê muitas vantagens em produzir esse tema no dia a dia do aluno. O Estado tem obrigações, mas ele também tem deveres e que o cidadão precisa ter consciência disso. Ele precisa reconhecer isso que é de todos, que é coletivo, como o seu. A proposta da professora Beronice foi enviada como sugestão para a Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar o conteúdo que deve ser ensinado em todas as escolas de educação básica do país, públicas ou particulares. Até o momento, já foram registrados mais de 11 milhões de contribuições de toda a sociedade para a construção desse documento. É esse debate que faz com que a educação adquira esse papel relevante na agenda pública brasileira, de ser um tema considerado por todos o mais relevante no contexto atual. O prazo para envio de propostas termina nesta terça-feira, dia 15 de março. Todo o conteúdo vai ser analisado por um grupo de trabalho e precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação para passar a valer. O secretário explica que a Base Nacional Comum vai funcionar como uma referência para 60% do conteúdo obrigatório, desde a creche até o ensino médio. Os outros 40% são a parte diversificada, que fica a critério de cada educador. As escolas vão ter um prazo para se adaptar às mudanças. E o secretário acredita que o principal impacto será no ensino médio. A ideia é padronizar os conhecimentos para o Enem. Há muitas sugestões importantes para que o ensino médio adquira um perfil mais ajustado à juventude da nossa época, às necessidades da nossa sociedade. A base curricular é um documento de grande envergadura. E ela só vai ser efetivamente um espelho da nossa realidade educacional a partir do momento que os educadores, que os pais, que os estudantes façam as suas inserções. Para acessar a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, é só acessar o portal base-nacionalcomum.mec.gov.br e enviar a sugestão. O nome do novo ministro da Justiça foi anunciado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Ele assume no lugar de Wellington César Lima e Silva, que pediu demissão do cargo. Quem assume a pasta é o subprocurador-geral da República, Eugênio José Guilherme de Aragão. Formado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também é professor, Eugênio Aragão é mestre e doutor. Com experiência em Direito Internacional Público e Direitos Humanos, integra o Ministério Público Federal desde 1987. Essas foram as últimas notícias. Na manhã desta terça-feira, voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho